Vamos lá, mais um vídeo, hoje esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, que eu vou reagir a essa animação, reagir a essa animação aqui que eu nunca vi na minha vida. Uma decente pergunta, ah boyfriend, como é que você tava fazendo a repetir NJ ou então, NJ ou então, eu meio que só tava vivendo, eu não sabia de nada, mas enfim, eu vou saber a lore completa aqui, mas infelizmente, pelo que eu vi isso aqui tá cancelado, eu não sei porque. Mas depois eu vou pesquisar mais a fundo nisso, mas enfim, bora. Eu já tenho que começar pausando aqui pra falar, tá. Tem uma porta, uma porta, beleza, uma porta, não abre. Eu entendi. Deixa eu dar um corte aqui rapidinho. E aí que são os dois, os dois desgraçados da série, né. Mas enfim, eu vou continuar o react logo. Eu tenho muita informação pra tirar daqui, mas provavelmente eu vou tirar a informação errada ou a informação da, na, na bunda. Mas enfim, continuando. Esses personagens aí são o Zip e Oliver. Zip e Oliver, os dois cuzão que... Eu não vou dar spoiler. Mas enfim, continuando aqui. Eu tô tendo fria da... Deixa eu... Deixa eu... Essa aqui é a Clary... Clary... Sei lá... Sei lá como é que se pronuncia essa bosta desse nome. Ela tá numa escola nova, provavelmente. E... Dá pra ver que ele quer mais ou menos... Quase tudo feito de papel, então... Ficou, deixa eu continuar o react aqui, calma. Eu violar ali, mano. Eu violar ali, velho. Mano, deixa eu voltar. Eu violar ali, mano. Caraca. Tá escrito o ladinho. Aquele... Aquele retardadinho ali, que era o personagem que eu tava fazendo no... O roleplay. Que era o Enner, já. Que eu... Não sei qual que é a lore dele. O real. Hum... Tava de boa ali. Viu o Abe passando e só fez isso aqui, ó. Cara de surpresa. Gente. Tá chorando. Tá. Toda hora que eu vou gravar pra frente, eu vou tudo pra ele. Essa merda, velho. Vai se fu... De seu merda, desressado. Eu tô muito puto aí. Tchau. 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 Cara, sério, eu até pausei no frame. Olha essa cara de psicopata aqui, mô. Vé. Nossa, se eu visse, se eu falar, se eu visse uma professora que me encarasse dessa cara, eu acho que eu, que eu tenho um infarto. Um triste infarto diferente. Continua, caralho. Que ódio, quando eu vou gravar, aparece moto. Vontade de disputar qualquer um no morro. No morro. Vai tomar no... Voltou. Vontade de disputar qualquer um no morro. O rio está sendo que eu matei Eu acho que eles vão fazer alguma coisa para encurralar aquela menina lá do começo No seu nome Até seu nome, só que Continua a bolsa do react, para de falar Vamos Parar para coisar uns detalhes aqui Aquele desenho Da Alice ali embaixo Vou até dar um zoom aqui Está vendo esse desenho aqui? Ele foi feito pelo Pelo Oliver Que acho que canonicamente Não sei se é canônico ou não Se eu estiver errado, me desculpe É que eu sou o poser de mais dessas séries aí Eu acho que ele tem algum Uma relação amorosa com a Alice Porque está escrito mais jefe ali Que é minha namorada Do lado tem um eb se cagando de medo Ó, mais uma curiosidade Aquela ali em cima Da professora Mardita de matemática Ela meio que Transforma em um gato Quando dá óleo para ela Motivo? Eu também não sei E também o Oliver come sabão Eu estou falando demais, né? Vamos continuar a bolsa do react logo Pelo amor de Deus Música 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 Agora se se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu Olha que se fudeu Com F maiúsculo Agora que eu vi que porra é essa Eu não sei o nome dessa professora Quem souber aí a gente corrige É o que eu sou Eu não sei de porra nenhuma dessa série Não sei de merda nenhuma Só sei que isso aqui virou febre no YouTube Não sei como E deixa eu ver aqui O vídeo O vídeo foi postado O vídeo foi postado a 1 de março 1 de março Do mês passado, no primeiro dia No primeiro de De No primeiro de março Isso foi lançado Mas enfim, eu tô enrolando demais Pra caramba, velho Vai dar 10 minutos, 11 minutos de vídeo A maioria do vídeo é só eu falando merda Que eu tirei do meu cu A maioria do vídeo é só eu falando A maioria do vídeo é só eu falando A maioria do vídeo é só eu falando No primeiro de março véi o que acabou de acontecer é muito rápido o que tá acontecendo é muito rápido o que tá acontecendo e aí o o o o o o o o Tô falando pra não abrir a bolsa da porta E ainda tá com fita colada na porta Os caras tão inteligentes Os caras tão inteligentes que em vez de colocar Um negócio escrito na própria porta Um aviso Diz que não sei de papel colado A fita adesiva pra parecer que os próprios professores colocaram lá Não é mais fácil de ter colocado Não abra Não abra Não colocar o não Abra desenhado na bolsa da porta É cega Não tá mais lá Não tá mais lá O negócio de De não De não abrir a porta Não tá mais lá Ai, velho Luta de matar alguém Mal sabe que vai morrer, coitado Oi Oi O que aconteceu? Eu perdi alguma coisa Mano, ela passou pela porta A animação trocou Motoqueiro desgraçado Motoqueiro desgraçado Ai, velho Sempre quando eu vou gravar Alguma coisa com o microfone Um motoqueiro pode A gente come ou Faz alguma bosta Que não deixou gravar Que não deixou gravar Passou outro Passou outro Eu vou cortar essa bosta Vou cortar essa merda E quando parar de passar a carro Eu volto Essa desgraça Tá bom? A animação trocou do nada Não sei o que aconteceu A cara ainda é por cima Nossa Nó Nó Nossa Provavelmente Alguém vai rir da minha cara De fuga A animação trocou do nada O meu vídeo vai ser derrubado O meu vídeo vai ser derrubado Acho que vão derrubar Mano O YouTube vai derrubar o meu vídeo Vocês querem apostar quantos Que quando eu postar esse vídeo O YouTube vai derrubar Eu tô com a impressão, velho Tá Agora bora pra Pra As teorias Pra as teorias Eu acho que Acho que a Alice Ela foi trancada no Naquela porta De que deve tá Acontecido alguma coisa Com ela Pra ela ficar Daquele jeito Toda Com vontade De matar Alguém Eu Tipo Eu tenho Desgraça Eu tenho três teorias Ou ela tá presa lá Foi banida da escola E aí Ela ficou trancada lá Colocaram ela lá De algum jeito Ou Ela foi trancada lá Porque ela fez Alguma coisa Que acabou sendo Banida da escola Ou ela tá lá De cativeiro Tá lá de cativeiro Pra ela virar Sei lá Uma próxima professora Uma próxima professora Que vai provavelmente Tacar o terror na escola É isso Então É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De um vídeo mais diferente Que nesse canal Enfim Até o próximo Falou